O Elcid chegou no servidor global e nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês 6, 6 motivos pra vocês hyparem ou hypado Elcid de Capricórnio. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NXX Awakening, porque desta vez a gente vai conferir o tão bom que ele é e pode ser para a sua conta também. E claro, a gente vai conferir algumas dicas dos seus pontos positivos em destaque e também de algumas fraquezas que o Elcid tem. Afinal de contas, nenhum personagem é tão perfeito assim aqui no game, tem aí as suas fraquezas e também a gente vai falar um pouquinho sobre builds, sobre combinações e combos aqui para jogar com o Elcid. Então beleza, o Elcid é um personagem voltado para o DPS e ele vai concorrer à vaga e substituição ou complementar com algum desses parceiros aqui. Hoje no metagame temos aí o Kano, Thanatos, Afrodite, Shuro Divino e o Despertar do Alono que deve chegar aí no mês que vem com o Alono um pouquinho apagado no servidor global, mas vai chegar o seu CR aí para dar aquela valorizada. E temos o Sukiô também que em breve deve chegar também ao seu Despertar da Armadura. Então o Elcid ou ele deve pegar a vaga de algum desses personagens aqui na sua formação, beleza? Então pegando aqui o Elcid também, no caso, esses aqui são os atributos dele, ele é muito voltado para o ataque físico, tá certo? Embora a defesa dele seja em um B e um A, em um PVA, ele tem uma sobrevivência muito absurda com essa mecânica de escudo também, mas a gente já vai entrar em detalhes já já referente a isso também, tá certo? Então beleza, vamos agora para o primeiro motivo para você investir no Elcid, que é no caso o alto dano centralizado. Como vocês podem ver aqui, o Afrodite é um dano espalhado, o Tarnat é um dano espalhado, né? Com o ataque em área. O Shura também é um dano em área. O Kano, ele começa mono-alvo e depois fica aí três alvos. O Elcid, ele, aquele todo composto de dano que essa galera consegue distribuir, ele fica em um único alvo. Então, de longe, ele é um dos mais eficientes para eliminar um único alvo dessa tropa aqui, junto com o Alono, que tem um dano altíssimo também em um único alvo, tá? Então, para quem curtir aí a vibe do Alono, deve curtir aí a vibe do Elcid para eliminar algum inimigo desprotegido. Agora, o segundo motivo para você investir no Elcid é o seu autobuff, que é conhecido como lâminas e espada, tá? Então, ele ganha espada no seu ataque básico, ele ganha, no caso aqui, espada também no seu skill 3 ou skill 4, quando alguém é eliminado também, para ele consumir as suas espadas aqui no seu skill 2. Quanto mais espadas, para cada duas espadas que ele ganha, ele também vai ter ricos extras. Aumentar o seu dano gradativamente com um teto de até no máximo 10 espadas que ele pode acumular. Só que já fica a dica, o interessante é ele ter 8 espadas para mais. Por quê? Para cada 4 espadas que ele acumula, ele ativa também uma lâmina, que é um dano em área também, que ele vai eliminar todos os inimigos. Isso é muito da hora. Então, o foco do Elcid é ganhar as suas espadas com ataque básico, quando um inimigo elimina a humanidade sua, ou quando você sofre também um ataque. Essas aí são as formas que ele vai ganhar as suas espadas. Lembrando que aqui ele trabalha com probabilidade, somente no level 5, que ele tem 100% de chance de ganhar uma espada. O resto aqui é RNG. Então, essa aqui é uma skill muito importante, porque como vocês puderam ver, ele trabalha aí também com o aumento de dano na medida que ele vai ganhando essas espadas. E é muito importante que você saiba gerar essas espadas. Tanto você mesmo, quanto o inimigo oportunamente. Eu já vou dar algumas sugestões aqui. Tanto que o inimigo pode estar usando o que te favorece, quanto que você pode utilizar também. Motivo número 3. Não desperdiça dano. Então, ao contrário de algumas unidades, por exemplo, o olho do Thanatos, por exemplo, fica ali, estoura 1 milhão de dano e o inimigo tem 200 mil. Ele que especificou 800 mil de dano. Então, temos alguns personagens que eles realmente desperdiçam dano. Tem outros que não. Igual é um Afrodite Divino. Igual é um Gestalt, né? Tá com as flechas no inimigo. As flechas excedentes são distribuídas aleatoriamente. Isso acontece com Elcid. Então, você tá muito hypado em eliminar um inimigo rapidamente. E o Elcid, tá lá, fui estacado, vou causar um dano absurdo. Quero eliminar aquele inimigo. O que que acontece? Ele vai eliminar e o dano excedente, né? Os ricks excedentes das lâminas que ele tiver, ele vai causar em dano, né? Nos restantes dos inimigos. E ainda por cima, na sua skill 3, quando ele elimina um inimigo, né? Durante aquela rodada, ele também vai dar um ataque extra da lâmina, que é o ataque em área também. Então, muito bom que ele sai distribuindo bastante dano. E, como essa lâmina é muito forte, eliminar o inimigo também vai dar uma bonificação de dano absurdo aí para o seu Elcid também. Indo agora para o seu quarto motivo. O quarto motivo seria aí o seu escudo. Cara, que escudo quebrado. Naquele escudo do Xion, que às vezes é interessante, né? Dependendo da reflexão de dano também é bem da hora. Agora, temos o escudo aí também do Shura Divino, que parece bastante com o escudo dele. Porém, o escudo do Elcid, ele é muito AP. Já que ele tem algumas peculiaridades de incomodar ainda mais ele ser destruído. Ele tanca até 5 ricks. Ele é aplicado na rodada 1 e também é reaplicado na rodada 2. Podendo estender a partir da rodada 2, que isso não tinha na sua primeira versão. Terminava a rodada 2, ele perdia o seu escudo. Agora, está prolongando para a rodada 3 também. O que acontece com esse escudo? Você só vai ser debitado um único hit desse escudo quando ele sofre ataque selecionado. Você tem que selecionar o Elcid. Isso deixa muito quebrado para tirar o escudo do Elcid. Outro detalhe também é que ataques em área não tiram o escudo do Elcid. E você pode utilizar o combo, por exemplo, da timidez de Afrodite. Deixando ele invisível, por exemplo, na rodada 2. De preferência, depois que ele jogar, que fica muito mais difícil eliminar os escudos do Elcid. Olha que coisa quebrada que fica o Elcid. Então, ó. Delicinha o Elcid com esse escudo, né? Obviamente, quanto mais level você tem aqui, mais ricks ele tanca aqui nos seus escudos. Então, mais um motivo para você deixar esse skill aqui no level máximo ou em level bem alto aí também, tá certo? Porque esse escudo faz uma diferença absurda de sobrevivência. Então, aquela coisa do Afrodite ser eliminado rapidamente, o Kano mesmo invisível ser eliminado também com alguns danos em área. Ou alguns personagens que tiram também a invisibilidade, como a Comandante Pandora CR e a Saori CR também. Acaba que esse escudo faz ele ficar muito, muito, embora papel, bem protegido. Porque nem sempre o inimigo vai querer eliminar o Elcid de cara. Olha, às vezes é uma Marechal Pandora que tá lá que tem que eliminar primeiro, é um Tanato que pode ser muito mais perigoso. E aí o Elcid fica lá de base, se fortalecendo, adquirindo mais espadas para causar muito dano no inimigo. E aí vai ter um momento que ele vai ficar muito forte. Que aí a gente começa a falar do motivo número 5. Quanto mais demorar a luta, mais forte ele vai ficar. Porque a luta vai demorando, ele vai estacando mais espadas para chegar lá no 8 a 10 espadas para ativar aqui as suas lâminas também. Que aí na partida da rodada 3, hoje ele vai ganhar 25% de ataque físico e ainda mais 5% para cada espada que ele tiver. Fazendo com que ele possa ter um aumento de dano muito mais alto ainda a partir da rodada 3. Sendo que ele já pode ser perigoso, já na rodada 1 e na rodada 2, já com 8 espadas ou mais. E aí vai potencializar isso ainda mais na rodada 3. E se você ainda tiver estratégia de proteger o seu escudo, vai ser muito bom. Então agora vamos para o último motivo, o 6, que são os reforços para melhorar ainda mais o Elcid na sua conta. Então eu separei aqui alguns dos reforços que você poderá utilizar. Por exemplo, dupla ação, o Shun M&M e o Ayolos. São unidades bem interessantes para que ele jogue duas vezes e assim ele usa o seu ataque básico e usa a sua skill 2. Também dá para utilizar, principalmente com o Ayolos, que não tem um aumento de custo. Fazer com que ele use duas skill 2. Sendo que a primeira skill dele é de custo 1. E se ele repetir a skill na mesma rodada, ela fica com um aumento de custo para mais 2. Além de ganhar outras vantagens também, como roubo de vida e resistência a dano até o final da rodada. Beleza? Mas normalmente a gente não utiliza tantas vezes assim também. Muitas das plays, pelo menos pegando feedback lá do servidor chinês, eles não gostam de utilizar muito o Shun e o Ayolos. Devido que tem outros personagens inimigos no metagame que façam que ele sofra dano e estaca aí também as suas espadas. Mas, essa aqui é uma forma muito mais garantida de você estacar suas espadas sem depender do inimigo também e aumentando bastante o DPS dele. Buffers como o Doku, o Lune, por exemplo, até mesmo a Marechal, são bem favoráveis para na hora que ele atacar, dar aquele hit kill cabuloso. E como vocês já puderam ver aqui nessa análise, caso ele elimine algum inimigo, ele ainda vai dar um dano em área com dano verdadeiro, que é um dano bem alto em todos os inimigos. Além dele causar um tanto de dano aleatório depois que eliminou o inimigo com as espadas lá que sobrou de hit para ele causar. Então fica bem show aqui também. O Shun, ele serve para prolongar esse escudo roubado do Elcid, porque o escudo do Elcid só vai ser contado os hits depois que o escudo do Shun Sapuri sair. Então tem muitos jogadores que gostam de utilizar o Shun Sapuri para garantir que o seu Elcid fica por muito mais tempo em campo. E como eu já expliquei para vocês, quanto mais tempo o Elcid está em campo, mais perigoso ele vai ficando. Então o Shun tem uma boa parceria, além de ser uma unidade bem chata de eliminar, já que ele tem um revive dele também. A Pasta, que hoje está no meta, mas a gente poderia citar também o Yoga Dourado, serve para desviar os ataques. Então se o inimigo está querendo muito eliminar o Elcid, por exemplo, então os desvios de ataques vão ser bem interessantes para o Elcid ficar mais tempo em campo também. E a Sasha, querendo ou não, se o Elcid dá um contra-ataque, ele vai estacar espadas com o seu ataque básico. E ainda por cima, se ele ganhar uma estrelinha, um ponto meridiano da Sasha, toda vez que a Sasha utilizar o ataque básico, o Elcid vai atacar junto e vai ganhar as suas espadas, já que ele consome um pouco das espadas ao usar sua skill 2. Mas ele recupera com certa facilidade dependendo do inimigo ou se você tem a Sasha ou dupla ação para utilizar com o seu Elcid também. Então essas são algumas das dicas que eu posso dizer para vocês do Elcid referente a ele ter aí alguns reforços aliados e também alguns reforços inimigos. Então inimigos que dão ataque em área vão favorecer muito o Elcid ou aleatório. Então hoje no metagame que eu gostaria de dar como exemplo, Odisseus com Ricochet, Titanato dando ataque em área, os Kamos, tanto o Divino quanto o Sapore também atacam em área, a Seraphina de Tsunami, o Shura atacam em área, Afrodite ataque aleatório também. Temos outras unidades também que fazem mais ataques aqui, mas aqui dá para dar alguns exemplos para vocês, de personagens que vão acertar o Elcid e sendo diretamente, para acabar com o escudo dele ou não, vai fazer com que ele estaca mais uma espada para ele chegar naquele teto de 8 espadas ou mais, para ele realmente causar muito dano. Então esses seriam os diferenciais aí que no metagame, que estão bem presentes, que enfrentando, vai estacar o Elcid toda rodada. E assim talvez você não precise de um Shun e de um Ayolos, que é o que acontece na maioria das builds, porque a maioria dos jogadores usam o ataque básico do Elcid na rodada 1 e depois o inimigo vai estacando, que no Elcid na rodada 2 ele já começa a causar um dano melhor com mais espada e na rodada 3 ele já vai ter aquele tanto de buff também e já vai ter tomado tanto de ataque do inimigo também. Beleza? Mas se você quiser um Elcid mais rápido, dá para utilizar duplação com ele também. Mas para isso, duplação é interessante ter upado o ataque básico, tá? Fraquezas do Elcid. O que eu achei de fraqueza no Elcid é personagens controle, né? Um Camus, uma Seraphina, embora ele seja uma unidade que é bem protegida por causa do seu escudo, mas ele ainda é vulnerável a controle. Isso não é uma exclusividade dele, né? Vários DPS tem esse problema, igual é o Choro Divino, o Aphrodite Divino também. Não é uma exclusividade dele, mas é uma das coisas que incomoda no Elcid quando a gente compara com o Thanatos ou até mesmo com o Cano de Gêmeos que consegue, por exemplo, tirar alguns debuffs, né? Por exemplo, os selos de gelo se autopurificando, se tornando o personagem mais difícil de ser congelado pela build de gelo, por exemplo. Então ele está um pouquinho atrás desses dois, mas igual o que o Aphrodite e o Ushura. Outro detalhe dele também é o Cosmo Lendário. A gente gosta de utilizar muito o Cosmo Lendário em personagens atacantes que causa dano, né? Só que o que acontece? Como ele é de alvo único e ele tem uma velocidade bem mediana assim para o metagame, ele não é um personagem muito rápido para a gente querer usar o céu e terra e também está longe de ser lento para nós queremos usar a víbora de chifres. Então fica complicado a ativação, vai ter momentos que você vai conseguir, vai ter momentos que você vai despexar e ativar nada. Então muitos jogadores estão utilizando aqui o... como é que fala? O Cosmo Defensivo, a Árvore da Ressurreição. A Árvore da Ressurreição dá uma pós-vida a mais para ele e ainda por cima tem como atributo base aumentar o ataque, fazendo com que ele aumente um pouquinho mais do dano. Eu não gostei tanto da adesão desse Cosmo, mas tem muitos jogadores que gostam de utilizar. No último Jamial que eu trouxe para vocês, aí contei um jogador utilizando o Mirra, que é um Cosmo que relativamente pode ativar aí também esse aumento de dano nele. O Narciso não é tão legal que ele não perde tanto PV assim. Pelino também poderia ser usável talvez assim com duplação, mas nem sempre você vai querer usar duplação com ele. Você talvez pode querer utilizar a Corrente de Efésio, mas vai ter algum momento também que não vai ativar, porque você já arrancou bastante dos PV dos inimigos. Então tá vendo que é um pouquinho complicado essa parte do Cosmo Lendário? Então você perde um extra do dano que ele poderia causar. Mas ele é uma unidade que bem upada causa muito dano. Então pelo menos dá uma balanceada sim. Mas eu sinto falta de um Cosmo Lendário mais constante com ele. Os Cosmos aqui é muito constante. Nem sempre você vai atacar e você vai ter uma bonificação de dano legal com ele também. Ou na verdade muitas vezes nem bonificação de dano vai ter. Então o Cosmo Lendário é um pouco chato. E também, outro defeito, ele depende também às vezes de alguns inimigos. Então se pega uma build que não tem personagens que atacam em área, uma build muito mais defensiva, vai demorar o seu Alcide a estacar, fazendo com que ele demore mais a causar dano, principalmente se você não está utilizando o Alcide com duplação. Então ele realmente depende um pouquinho do inimigo. Mas como a gente pode ver nesse exemplar aqui na tela, que tem muitas unidades no metagame que ajudam aí o Alcide seu. Mas pode aparecer uma luta ou outra que não vai ter tantas unidades assim, tá? Referente a Upskill do Alcide, o que eu acho mais interessante? É uma build barata para ele começar a jogar razoável. Razoável é 3-3-4-4, beleza? Uma build melhorzinha é 3-3-4-5, porque aqui você já fica com geração de escudo no máximo. Toda vez que você tomar dano é 100% de ativação de gerar um stack, melhor dizendo, de espada. E também ele fica com 5 escudo para tancar de dano no inimigo, além de aumentar todas as bonificações dele. Essa skill aqui é a mais importante. Então 3-3-4-5 é o que eu acharia ele ideal. Depois temos 3-3-5-5, porque aqui também aumenta bastante o dano dele. Ou você pode deixar aqui também focado no ataque básico. 5-3-4-5, porque aí você vai garantir mais, principalmente se você focar em usar Ayolos e Xun-MM também. Dá um acréscimo absurdo. Ou aquelas builds que você vai ver, ah, eu estou usando muito ataque básico na rodada 1. Isso aqui vai agilizar bastante. Dobra do level 3 para o level 5. Então as que eu recomendaria aqui, 5-3-4-5 e 5-3-5-5. E depois é só upar a sua skill 2, tá certo? Então referente a upskill, seria isso daqui do Elcid, referente a Cosmos. Ele vai trabalhar muito com uma build que a gente utiliza mais na vibe do Thanatos. Por que nem? Porque ele trabalha com dano verdadeiro também, que ignora todas as reduções de defesa, reduções de dano do inimigo. Fazendo com que crítico, nem sempre vai, tudo que você colocar de crítico não vai ser beneficiado também nesse dano verdadeiro dele. Lógico, é interessante ser crítico porque nem todo dano dele é verdadeiro. É interessante, mas seria interessante para ele colocar bastante ataque físico. Perfuração também é interessante? É interessante, mas o dano verdadeiro não se beneficia também com a perfuração. É mais um aumento de ataque físico. Então você fica ligado, né? Tente colocar muitos atributos aí de ataque físico nele. Mas você, querendo ou não, vai querer aqui também perfuração para ele aumentar o seu dano na sua skill 2 e tal, naquela skill 3 que causa dano verdadeiro. Dá para buildar ele como um DPS de ataque físico normal, mas só mesmo ficar atento nessa... Avalia aí se você vai gostar mais dele de crítico, de perfuração ou com muitos sub-atributos de ataque físico. Que o sub-atributo de ataque físico é o que realmente vai beneficiar todo o esquema dele, que vai aumentar o dano da sua skill 3, que é o dano em área. Mas vale a pena aí você testar os seus cosmos para verificar qual que é a melhor opção. Não, velocidade também é bem interessante para ele, porque, afinal de contas, se ele conseguir eliminar alguém que não jogou, então fica mais difícil o inimigo virar o jogo também. Então, velocidade é muito importante. Chegou aqui um limite de pressão, só que ele, por enquanto, é mais pay-to-win, né? Ele é mais inacessível para free-to-play, mas ele dá um pouquinho de perfuração com velocidade. Mas não é aquele cosmo que a gente gostaria muito nele, porque não vai aumentar muito o dano dele, mas se você quiser desesperadamente por velocidade, esse seria o cosmo recomendável. No Lunar, o que a galera mais utiliza e gosta é o Sabendo. Por que o Sabendo, né? Porque o Sabendo aumenta a resistência a status. Lembra que eu falei que uma das fraquezas dele é ser controlado? Então, o Sombra Frágil e o Sabendo seriam as melhores opções. Você verifica o que tem mais de ataque físico e velocidade de sub e atributos desses dois e coloque nele, porque aí é a fraqueza dele que ser congelado vai ser desinibida, né? Então, já que ele não precisa de dano, ah, por que não colocar PV e defesa? Porque ele tanca muito dano, né? Se você usar a estratégia do Shonsapuri, da time de Japhrodite nele, o escudo dele vai permanecer, então toda aquela PV e defesa que você colocou não vai servir muitas vezes para nada, porque você vai ter algumas lutas que você sequer não sofreu muito dano. E aí, mas você poderá perder algumas lutas porque alguma serafina ou algum camos te congelou ou algum haiaque te atordoou. Então, resistência e status, por isso, é a mais favorita aí da galera, tá? Estrela, nós vamos ter aqui os Cosmos mesmo de ataque físico, nada tão extraordinário aqui para vocês, tá? Poderia ser aí o que você achar mais de sub e atributos de ataque físico, já que aqui não tem velocidade. Sonho bom. Também temos aqui o Pérola de Naga, mas seria uma build mais lenta, né? Se você quiser fazer, talvez, uma sincronia de velocidade com o Shun MM e tal, ele ficaria um pouquinho mais lento. Um Super Speed é lua nova, mas vai perder bastante do dano, então você avalia se vai perder muito dano ou não. E temos a Cristal de Fogo também, para você avaliar o que você vai querer também. Outro atributo que você pode colocar aqui é roubo de vida. Não sei se seria tão interessante, para falar a verdade, já que ele não toma tanto dano assim, mas em algum momento, como ele causa muito dano, o que acontece? Você já perdeu seu escudo, você usou seu Skill 2, e aí ele pode recuperar bastante da sua vida, fazendo com que o inimigo tenha que atacar mais de uma vez o seu Elcidio. Então, roubo de vida pode ser útil aqui também. E no Lunar também, já que aqui também, e no Solar, você pode avaliar a opção de colocar uma build de roubo de vida. E no Lendário, como eu disse para vocês, é bem complicado aqui, achar o Cosmo Lendário, né? Ou você pode entrar na moda da Árvore da Ressurreição, mas também avalia aí, no caso, os sub-atributos. O meu, eu pretendo colocar a mirra nele. Tem que ir até lá no estoque e pegar aqui mais mirras para fazer os testes. Eu vou fazer a Árvore da Ressurreição e mirra, verificar como que vai ser aí o meu Elcidio de Capricórnio. Então, galera, esses aí foram todas as dicas que eu poderia passar para vocês no momento referente ao Elcidio que eu consegui compilar em um único vídeo. E se vocês têm mais alguma dica, completar mais alguma informação ou discordar de alguma coisa que eu disse aqui, que eu passei bastante informação, deixe aí nos comentários. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui!